Inclusive a Laís Souza, né? Então, fica muito difícil ela pegar um lugar no ponte. É, aí a Pavlova já entrou fazendo uma parada de mãos com meio giro. Aí o giro com a perna elevada não foi muito bom, ela desceu a perna antes de terminar de girar. Flick-flack com pirueta. Onod, que é esse flick-flack com meia volta, mas ela parou na ligação. E aí fez mortal lateral, desequilibrou também a Pavlova. E fez flick-flack com meia volta, a parada de mãos com meia volta. Não estava muito certinho ali o espacate na parada de mãos. Vai ter ali um pequeno desconto de execução. Aí faz o salto cortada com o pé na cabeça, salto lobo e salto espacate. Ela teve que fazer dois saltos mais simples para poder ter uma sequência de dança. Aí reversão sem as mãos, flick-flack. E mortal layout com a perna separada. Agora ela conseguiu fazer a sequência acrobática bem. Mais um flick-flack com pirueta. Terminou no apoio cavalgado. Coreografia. Partes de balé. Que tem que ter na trave. Inclusive, essa coreografia tem que ter expressão também. E ela faz saída de rondada tripla pirueta. Que tem que ter na trave. O que é isso?